O David Von, ele manda uma pergunta muito boa aqui. Muito obrigado por mais um superchat, David. Ele fala Edu, você sempre teve um guitarrista parceiro de composição. E é verdade. Fale um pouco da diferença de fazer músicas com Roberto Barros, Kik Loreiro e o Marcelo Barbosa. Sim. Cara, é difícil falar, né? Comparar é foda, né? Os três são muito bons, né? Cada um com o seu... com a sua característica, né? Agora, são três grandes parceiros, né? E teve o Rafa também, né? O Rafael Bittencourt, que também fiz, né? E... Cara, sempre tive muitos, vamos dizer, bons guitarristas do meu lado, né? Demiante Gaze, do Symbols, né? Cara, puta, muita gente boa que eu toquei. O Paulo Schreber, né? Então, vixi, tava assim... Já tive guitarrista de sobra pra me ajudar a fazer as coisas que eu queria, né? E... Agora, todos eles são bem especiais, né? O Roberto, a gente trabalha até hoje, né? Então, é o cara que tá comigo, né? Levantando a bandeira, né? Desse projeto, dessa trilogia que a gente tá escrevendo. E... E é um cara completo, né? Eu sempre falo isso porque... Além de ter a sorte de ter tido, né? Bons guitarristas do meu lado, o Roberto também tem o lance do... Além de tocar muito bem violão, ele toca jazz muito bem, né? Ele conhece muito de harmonia, que mais compõe também, né? Então, assim, me ajuda muito. A questão de saber tocar, cara, você pega, sei lá, precisa de uma parada moderna. Gente, ele vai lá e pum, ele sabe fazer direitinho. Ele tem a linguagem. Não é saber fazer, ele tem a linguagem, né? Aí... Ah, não, agora eu quero uma parada meio... Sei lá, deixa eu pensar aqui, meio... Vamos dizer... Worship. Meio... Aquele som de igreja. Ele também tem a linguagem, entendeu? Preciso de um jazz meio tradicional, o cara tem a linguagem. Preciso de um violão clássico, o cara tem a linguagem. Então, eu fiquei um pouco meio mal acostumado, assim, porque... Ele... Assim, você fica meio sem limites, né? Então, você fala, cara, eu preciso de um som assim, eu sei que o cara vai fazer. Sei que ele vai fazer, né? Então, é um cara muito... A gente já tem um... Vamos dizer, uma... Um jeito de trabalhar já muito próprio, assim, nosso, né? E... Que ajuda muito a acelerar o processo, né? E... E ao mesmo tempo, a atrasar também, porque ele é um cara muito perfeccionista, como eu, né? Sim. Então, a gente, cara... Assim... Eu acho que a gente nunca pegou uma ideia... Primeira ideia e já usou, assim, sabe? Então, é... Sempre vai buscando, não, será que tá bom mesmo, tal? E com o Kiko era meio assim, né? Com o Barbosa também, então... É... Sempre foi um pouco, vamos dizer, sortudo, e acabo ficando meio mal acostumado, né? De ter esses caras do meu lado. O Rafa, né, cara? O Rafael, para a composição é surreal, dá até medo, né? O que o cara conhece de... É... O Bittencourt é, tipo, bizarro, assim, o jeito que ele constrói, né? As estruturas das músicas, né? A noção melódica e harmônica dele para... Para a construção de voz, né? E corais e... Cara, eu aprendi muito, assim, porque ele ficava sempre de olho, assim, vendo os caminhos que ele seguia, né? Então, assim, eu tive muitos grandes compositores e grandes guitarristas, né? Do meu lado que me ajudaram muito, né? A construir as músicas que eu... que eu fiz durante minha carreira.